Oi amigos, eu estou muito satisfeito e muito feliz por estar aqui com a minha mãe em Curitiba. Ela veio me visitar. Hoje é domingo e a coluna não pode ser feita porque ela está aqui comigo. Mas eu aproveito para fazer com ela uma pequena entrevista e ela vai dar uma palhinha das coisas que ela sempre faz no Maranhão. Inclusive, começa dizendo da satisfação dela em estar em Curitiba. Flor. É. Mário Lico, eu vim ver você e sua família, que eu amo muito, adoro. E se arrastava com saudade. Mas deixei São Luís, passei várias horas voando e cheguei aqui com a maior glória que eu encontrei o meu filho e minha nora no aeroporto. Escuta, Flor, eu queria, vamos mostrar um pedacinho diferente da Flor de Lis. A Flor de Lis já foi cantora, a Flor de Lis já foi, jogou futebol, ela sempre foi uma mulher revolucionária no Maranhão e no Nordeste. E ela também é poeta, né? E eu peço para ela uma palhinha da poesia que ela fez para o Zé Santos, meu pai. Chama-se Última Inspiração. Como é que foi essa poesia, Flor? É, eu estava deitada só e resolvi botar mais fora o que a gente precisa. Mostrar que a gente dá um pouco de cultura dentro da nossa coração e da nossa alma. Então, eu tirei assim, lembrando o meu pai do Maranhão. Gosto de ver-te assim, calado e mudo. A meditar a vida na escuridão. Ai, se eu pudesse, eu te daria tudo. Até sangrando o meu coração. O que mais, filha? Não se emocione, vai, fale mais. Até sangrando o meu coração. Até sangrando o meu coração. Vim, conta-me a tua dor. Quero sorver todinha, uma a uma. Quero sentir o horror desta lacuna que te envolve o coração em flor. Você vê, né? A Flor de Lísia ainda fica emocionada. Minha mãe. Emocionada, né? E a flor tem muito da minha avó, Isabel Fialho Férix, a Biluquinha. Ela também era uma grande poeta, né? E escreveu o livro Por do Sol da Minha Terra, que eu vou ter o maior prazer. Eu não vou morrer antes de editar esse livro Por do Sol da Minha Terra, porque é uma coisa plenorosa. A minha avó escrevia com uma harmonia espetacular. Coisas de maranhense, né? Coisa do Maranhão. Mas Flor de Lísia também foi cantora e compositora. Qual a música que você fez, Flor de Lísia? Tudo que eu tive na vida, você quis e levou. E de você em meu peito, só saudade ficou. Noites e noites sem fim Sem você a esperar Olha, meu pranto secou E já não sei nem chorar Por todo o bem que me fez, eu adoro você Por todo o mal que me fez, eu odeio você Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma coisa exclusiva que a gente está colocando na internet pela primeira vez. Agora a Flor de Lísia vai contar um pouquinho das novidades sociais de São Luís para a gente encerrar essa rápida entrevista. Flor, como é que anda o movimento social lá em São Luís, Maranhão? O movimento social de São Luís é intenso. Os cronistas não param. Todo dia tem uma coisa, um casamento, uma festa de criança, 15 anos e a gente está fazendo tudo para mandar para o Mário também um pouco, para ele mostrar ao Brasil que nós do Maranhão temos cronistas e trabalhamos com afinco, com amor e carinho. Todo mundo adora os cronistas. Eles são assim como Deus quando a gente chega com a Câmara, com aquele grupo de rapazes para me ajudar e aí a minha filha Cristina também que é a Orquídea, que já se formou em jornalismo e que breve, muito breve, estou entregando para ela tudo porque eu já tenho muitos anos de colonismo. Muito bem. Agora só para encerrar, a Flor de Lísia é campeã uma das campeãs de comentários do nosso portal. Então eu queria que ela agradecesse essas centenas de comentários de e-mails que chegam incentivando o trabalho dela, essa mulher vitoriosa do Maranhão. Agradeça esses comentários. Pois é, eu quero agradecer. Li todos. Coisas lindas, incentivadoras realmente. Que isso eu gravei no meu coração. Não conheço ninguém e nem também a assinatura de quem é eu posso compreender. Mas adorei todos, porque eles falam com a alma e com o sentimento. Beijo para todos.